Depois que você sincronizar com o Google Fotos, não delete as suas fotos ou vídeos direto pela galeria do seu celular. Porque isso vai excluir da galeria e vai excluir também do Google Fotos. Então segue esse vídeo para não acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo. Olá família de curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bassani e seja bem-vindo a mais um vídeo. Dando sequência aqui então sobre o Google Fotos, eu vou explicar para você agora como que faz para liberar espaço do seu celular. E vou mostrar o que acontece se você deletar uma foto do Google Fotos ou deletar uma foto do seu celular. Para onde que ela vai e como fazer para não perder as informações depois que você fizer a sincronização. Ah, para você que está assistindo esse vídeo e não sabe como sincronizar suas fotos e vídeos com o Google Fotos. Aqui no card tem o vídeo onde eu estou explicando, ensinando como fazer isso. Nesse vídeo eu não vou ensinar isso, eu vou apenas mostrar como você libera espaço e o que acontece se você deletar a foto do seu celular ou deletar do Google Fotos. Depois que essa sincronização está sendo feita. Muito bem, vamos abrir aqui o Google Fotos. Logo na primeira tela já vai aparecer a opção para você de liberar espaços. Basta você arrastar a tela para baixo. Caso essa opção não funcione no seu celular, basta clicar aqui no canto superior esquerdo e vai ter aqui a opção de liberar espaço. Porém, antes de a gente fazer isso, eu quero mostrar para você o que acontece se você deletar a fotografia aqui direto pelo Google Fotos. Vamos selecionar essa foto e vamos excluir essa foto. Como nós estamos fazendo um backup com sincronização, tudo que eu faço aqui no Google Fotos acontece na minha galeria de fotos também. Porém, porém, ela ainda continua aparecendo aqui. Vocês podem ver que ela está aqui ainda a fotografia. Só que se eu voltar aqui no Google Fotos e entrar aqui em lixeira e deletar daqui da lixeira. Esvaziar a lixeira, está vendo? Excluir. Beleza. Se eu não deletar imediatamente, após 60 dias, tudo que está na lixeira é deletado do Google Fotos. Isso são dias corridos. Se eu deletar amanhã, a partir de amanhã acontece 60 dias. Ok. Vamos lá na galeria de novo. Olha lá. Agora ela sumiu. Tá entendido então que nós não podemos deletar daqui do Google Drive. Como eu faço para liberar espaço no meu celular sem deletar aqui do Google Drive? Porque o processo também é inverso. Se eu deletar uma fotografia daqui, na próxima sincronização, ela vai sumir daqui também. E como é feito isso para que não aconteça de sumir arquivos? Está vendo a opção de liberar espaço? Tem aqui ou tem aqui. Ele vai me informar quantos itens eu tenho no meu celular que eu posso liberar. Esses itens já foram feitos backup no Google Fotos. Então agora eu posso clicar aqui, excluir. Ele vai te dar uma informação dizendo que vai apagar todos os seus álbuns. E basta você confirmar. E está feito. No iPhone ele dá essa informação que após 30 dias os itens vão ser excluídos. Eu não sei se o Android também vai te informar isso. Mas se não informar, ele joga para a lixeira. E você pode apagar manual. Por exemplo, se eu for lá na minha lixeira agora. Vou entrar aqui em fotos. Vou vir em álbuns. E vou vir aqui em apagados. Estão todos aqui. Aí eu posso deletar tudo. E aí ele vai limpar o meu celular. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler. Se eu conseguir te ajudar, te responder de alguma forma. Pode ter certeza que eu vou fazer. Vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!